Essa é a garagem secreta com os Fuscas mais raros do Brasil que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Não deixa de curtir, de se inscrever no canal porque a gente vai embarcar na história do clássico Volkswagen, vocês vão adorar esse vídeo. Pessoal, eu tive acesso a uma garagem exclusiva com vários carros raros. E nesse primeiro vídeo dessa garagem, eu quero destacar para vocês a história do carro mais simpático do Brasil, o Fusca, que aqui nesse lugar, que fica em Campos do Jordão, a gente tem os primeiros exemplares que chegaram ao Brasil. Exatamente esse carro veio no primeiro lote de 30 veículos, 30 Fuscas e Kombis que vieram direto da Alemanha para cá. Era uma promessa de alguns anos, vieram importados pela empresa Bras Motor, que a gente conhece muito bem, e esses primeiros modelos fizeram muita história. Esse aí é um pouquinho customizado de época, mas é um 1950 autêntico. Na época, o Fusca era a última palavra em eficiência, um carro que fazia muito sucesso lá na Alemanha e vinha para o Brasil com status de modelo importado. Não era barato, mas esse carro fez de um sucesso imediato. Esse daí tem várias atualizações, você vê ali pelo escapamento, a calotinha também, ó, que bonito o carro, muito bem feito, independente de você gostar ou não, mas um carro muito marcante. Esses primeiros Fuscas eram muito marcantes. Esse daqui é um Hebb Miller, que é uma versão conversível desse carro, feita em 1950, é um carro de quatro lugares, que era todo especial, embora fosse um Fusca baseado no modelo popular. Era um carro caro na época, você vê que a traseira era modificada, vermelho, preto, com muito estilo. Esses primeiros carros tinham um motor de 1.131 cilindradas e 26 cavalos. Você vê que ele não tem o quebra-vento ali, ele é mais simples. Essa é uma versão de entrada, né, ele tinha duas versões lá no começo, que já começou a ser chamado de pé de boi. E aqui a gente tem já os primeiros modelos que eram montados aqui a partir de 1953 com peças vindas da Alemanha. De 1950 a 1953, ele era importado. Depois de 1953 a 1959, montado aqui em CKD com peças da Alemanha e em 1959 em diante, ele passou a ser fabricado no Brasil, já nacionalizado. E essa coleção é muito especial. Eles têm modelos muito especiais, alguns levemente customizados, mas muito bem feitos. Nesse segundo andar aí é só Volkswagen. Esse museu, né, não é um museu na verdade, é um acervo. Ele não está aberto à visitação, é só pra eventos, pra convidados. Mas em Campos do Jordão vão inaugurar um museu que faz parte aí o mesmo acervo, né. Olha que carro lindo, que carro especial. Os conversíveis nacionais tinham carroceria da Carmanguia, né. Eram carros mais diferenciados, mas você vê o nível de restauro desses carros, o nível de cuidado, né. Muito bem feito pra contar bem essa história do Fusca, né. Nas suas cores ali, Tom Pastel nos anos 60, né. Primeiro o motor 1200, depois 1300. Ele foi evoluindo ao longo do tempo, embora com a sua simplicidade e a simpatia. Nessa época aí, meados dos anos 60, o Fusca já tinha dominado o Brasil. De cada 10 carros, 7 eram Fuscas. E entre os modelos que eles têm ali, além dos 1950, esse daí é um modelo de despedida. Ali dos anos 2000, é um modelo mexicano, que era fabricado lá em Puebla, né, no México. Esse aqui já tinha motor 1600 com injeção eletrônica, já tinha alarme de série. Você vê que ele era bem atualizado e baseado no Fusca antigo. Então esse é um Fusca mexicano ali da última, último suspiro do Fusca. E no Brasil são raros, eu sei que tem mais um ou outro, não sei quantos tem exatamente. Mas é um carro muito marcante, né. Nós não tivemos o Fusca feito por tanto tempo. O nosso aqui parou em 96, né. De 93 a 96 ainda teve o Itamar. Não vi nenhum Itamar nessa coleção. Tem aqui também o Karmanguia, um carro lançado aqui em 1962. O projeto é de 1953, lá da Alemanha, né. E nós tivemos pouquíssimos conversíveis, como esse daí também. A gente teve alguns conversíveis aqui no Brasil, bem poucos. Esse já é um Fusca década de 70. Esse é um 86, última série, quando a Vox anunciou que ia tirar o Fusca de linha. Mas ele já não vendia muito bem, né. O Gol estava tomando o lugar dele, mas foi feita uma série com 850 unidades numeradas. Foi a primeira série numerada do Fusca, né. E você tem ali modelos muito, muito já especiais nessa época. Bem valorizados, né. Depois teve o Fusca Itamar, que não é o caso desse, né. Esses são os últimos da década de 80. Carros lindos. Essa garagem é espetacular. Aqui uma Kombi Turismo, que eu só conheço essa. Ela foi apresentada ali no Salão do Automóvel em 1960. Eu conheci o José Ricardo, que é um cara espetacular, que restaurou essa Kombi, fez um trabalho muito bem feito. Ela foi mostrada no Salão do Automóvel de 2018. E ela era um modelo familiar, né. A Kombi, ela era um carro para as famílias. E a versão de furgão, ela era um carro de trabalho. Mas essa daqui tinha todos esses itens de série. Então você comprava a Kombi desse jeito. E o nome dessa versão era Kombi Turismo. Com lavatório, com mesinha, cadeira. Muito legal. Também tem algumas Kombis nessa garagem. E eu destaco essa daqui, que é 1950. Também dessa primeira safra de 30 veículos. Pode ser até aquela da foto lá. Que ela era uma barn door, né. Na traseira não tinha janela nenhuma. Motor 1.100 também. 1.131 cilindradas. 26 cavalos. E vinha direto da Alemanha para cá. Na época, era o ano de lançamento da Kombi. E aqui a gente sabe que ela fez um sucesso tremendo. E ela começou a ser feita antes do Fusca, né. Ela começou em 1957. Antes da inauguração oficial da fábrica em São Bernardo do Campo. Que foi depois, mas a Kombi já era produzida antes. Todas essas aí, a Kombi Corujinha, né. Com essa carroceria, ela foi até 75. Depois veio a Kombi Clipper 76. Essas daí já são dos últimos modelos das Corujinhas. Tinha luxo, tinha furgão, tinha cabrita, que era a Kombi picape, né. Aqui você vê a configuração dela. Toda a sua originalidade. A Kombi era um carro de família. Meu avô teve uma Kombi para viajar com a família, por exemplo. E você tem também os veículos anfíbios e modelos de guerra que eram usados na Segunda Guerra. É o Kubelwagen, né. Os modelos anfíbios que foram usados durante a Segunda Guerra. E tem dois exemplares desse no Brasil. Ele é um Fusca com motor boxer ali traseiro. E uma hélice para andar na água. E ele foi inicialmente concebido. O projeto do Fusca já estava pronto na Segunda Guerra. E depois eles aproveitaram esse projeto para fazer veículos militares, que eram bem valentes. Não tinha radiador, o carro não fervia. Então ele podia andar em tração traseira, ele podia andar em terrenos difíceis. E ali já foi uma prova para o Fusca, já estava pronto. Mas a produção dele mesmo só ia ser retomada depois da Segunda Guerra. Que garagem espetacular eu tive a oportunidade de conhecer. Obrigado, pessoal da BMW que me levou até lá. Foi bem legal. Bom, esse vídeo que eu fiz para vocês aqui sobre os Volkswagen, ele é parte de um vídeo maior, que eu vou soltar daqui uns dias, sobre outros carros antigos bem raros que tem aqui. Nesse acervo não é um museu, não está aberto à visitação. Então se você gosta desses carros, você vai curtir direto aqui no vídeo. Essa garagem fica em Campos do Jordão, mas não está acessível ao público, tá bom? Então não deixa de se inscrever no canal se você curtiu, deixa aquele like. Gostei demais de estar aqui, obrigado pelo acesso, foi muito bom. Eu adoro os carros, adoro o Volkswagen, adoro o Fusca, então muito bacana. Não deixa de me acompanhar aqui e também nas outras redes sociais. Valeu, obrigado e até mais.